Música Da abóbora faz melão, do melão, faz melancia Da abóbora faz melão, do melão, faz melancia Faz docinha, faz docinha, faz doce borboletinha Quem quiser aprender a dançar vai na casa da galinha pintadinha Quem quer aprender a dançar vai na casa da galinha pintadinha Ela pula, ela roda, ela faz e é quebradinha Ela pula, ela roda, ela faz a quebradinha Cabobra faz melão, do melão faz melancia Cabobra faz melão, do melão faz melancia Faz docinha, faz docinha, faz doce borboletinha Faz docinha, faz docinha, faz doce borboletinha Quem quiser aprender a dançar vai na casa da galinha, pitadinha Quem quer aprender a dançar vai na casa da galinha, pitadinha Ela pula, ela roda, ela faz a quebradinha Ela pula, ela roda, ela faz a quebradinha Legenda por Sônia Ruberti